Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas que eu fiz lá na Shein O Shine? Shein? Shein? Não sei falar gente, eu falo Shein E eu ainda não abri, eu só tiro aí da embalagem, né? Essa embalagem aqui que veio E tá aqui separadinho pra mostrar pra vocês Então vamos lá gente, vamos começar que eu estou muito ansiosa Eu comprei um shortinho jeans Um short jeans, deixa eu ver aqui Aqui gente, que bonitinha a embalagem deles Ó, vou abrir aqui Olha só gente, que lindo, é do jeito que eu queria Nessa corzinha clara, né? Ai que lindo, tomara que fique bom no corpo, né? Porque eu acho que tá muito grande Que eu pedi 3XL Quando eu compro roupa assim na internet, eu prefiro comprar tamanho maior Do que comprar menor e depois não servir, né? Tamanho maior dá pra apertar, né? E daqui a pouco eu vou experimentar e vou mostrar pra vocês Tomara que sirva, né? E eu comprei também essa sainha aqui, gente Essa saia Ela é muito grande, gente É muito grande Muito grande Acho que eu vou ter que apertar Muito grande, gente Gostei do tecido Ele estica bastante, né? Por isso que eu tinha que ter comprado menor É muito grandona pra mim Eu acho que essa saia vai ficar comprida e grande pra mim, né? Mas é assim mesmo, né? Não tem problema Qualquer coisa a gente aperta, né? E eu comprei também duas blusinhas, né? E a primeira é essa daqui, ó Que bonitinha, gente Muito fofinha Bonitinha, né? Tomara que eu fique transparente, né? Mas o tecido dela é bem bom, ó Não é ruim não O tecido é bom Bem bonita E o tamanho também é 3XL Tudo aqui é 3XL, gente E a última, gente É essa blusinha aqui, ó Uma blusinha bem básica Bem basiquinha Aqui, ó A alcinha dela assim, ó Será que tem sustentação? Eu acho que não tem muita sustentação, não E eu não sei se ela vai ficar transparente, né? Tomara que não E agora eu vou experimentar essas roupas E vamos ver como vai ficar no corpo, né? Gente, olha só que linda essa roupa Que maravilhosa, gente Serviu certinho Olha esse short que lindo Ficou muito bem o corpo Muito bem, gente Não ficou apertado nem nada Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Tá folgadinho Legal, sabe? Não tá muito folgado Tá muito lindo, gente Tá muito bonitinho no meu corpo Eu amei E essa blusinha aqui, bonitinha Ficou muito lindo Olha isso, gente Ó Ai, eu amei Amei, gente Que lindo Amei E agora eu vou experimentar Ficou assim, ó E a blusinha, gente Ela não tem muita sustentação Eu até tirei o sutiã Ela não tem muita sustentação Mas dá pra usar uma blusinha bem basiquinha, sabe? Um próprio blusinho Bem basiquinho, né? E não ficou transparente Mas no geral eu gostei E essas foram as minhas comprinhas, gente Vocês gostaram? O que vocês acharam? O que eu gostei, gente? Eu adorei Principalmente o short e a blusinha branca E a saia eu gostei também Só que eu vou ter que dar um ajuste nela, né? Vou ter que dar uma apertadinha nela Pra ficar legal no corpo E a blusinha também é bem simples E é bem legal, gente Pra usar Botar um shortinho É bem de boa Bem básica, né? E a entrega deles é muito rápida, gente Muito rápida mesmo Eu comprei dia 28 de novembro E chegou dia 19 de dezembro Então chegou muito rápido Muito rápido mesmo, né? Porque geralmente demora bastante tempo Pra chegar coisa lá da China, né? E da Shein não demorou, gente Gostei muito da entrega Gostei muito desse prazo de entrega, né? Foi bem rapidinho Eu pensei que nem ia chegar antes do Natal, gente E chegou Chegou rapidinho antes do Natal Então essas roupinhas aqui Dá pra usar no Natal, no nonô Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O link de cada peça E quanto eu paguei nelas E eu não paguei frete E também não fui taxada, gente Eu não fui taxada Graças a Deus Graças a Deus Glória a Deus Glória a Deus E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E me siga no Instagram também Porque lá eu postei Tutorial de maquiagem Bem fácil Pra vocês fazerem Pra usar no Natal E até o próximo vídeo Beijos E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri